Salve galera, tudo certinho, tudo belezinha? Falta só dois dias e tá chegando a hora Dia 10 de setembro, terceira festa Black Sunset Vem continuar a deixar me dar Black Music junto comigo DJ Skinny, DJ Jefferson, meu irmão Black Family DJ Glenn do Mansão Black e DJ G Power Vem continuar a deixar me dar Black junto com nós, beleza? Agora dia 10, sábado, ingresso antecipado R$20,00 pelo celular, pelo PIX 984-983-208 Entre em contato, não perca essa, hein? Não perca essa que vai estar bacana Vai ser na Top House Pua Pedro Boticário 480 Vem junto com nós Vem, porra que tá esgotando, hein? Abraço